Numa boa, Jaguar, a sua ajuda vai ser super bem-vinda. Mas o centro não vai ser nem seu, nem meu, nem de ninguém aqui. Vai ser de todo mundo. Claro, o centro vai ser de todo mundo. Só tô dizendo que como patrocinador, eu tenho que garantir algum poder de decisão só isso. Ei, ei, não, peraí, peraí. Esse lance de poder de decisão não tem nada a ver com a ideologia de um centro comunitário não, meu brother. Você não falou que o centro é de todos? Ah. Então não cabe você decidir até onde vai meu poder. Mas eu não tô decidindo não, Jaguar. Tô dando minha opinião, dá licença. Qual é, André? Eu vou colocar grana, eu tenho que saber onde a grana vai parar, cara. E aí, cara, você tá querendo ensinar alguma coisa, Jaguar? Não, não tô ensinuando nada. Só tô dizendo que como patrocinador, eu tenho que garantir que o centro seja bem administrado, só isso. Ei, 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 calma aí, galera. Pô, vamos ter bom senso, né? Se o Jaguar vai patrocinar a parada, ele realmente tem que ter algum privilégio nisso. De repente colocar o logotipo da empresa do pai dele na entrada, sei lá. Agora, velho, o centro de judô é comunitário, ninguém manda nele, não. É, eu não quero ser dono de nada. E aí, André? Se é assim, por mim tudo bem. Pô, galera, então tá decidido. O centro de judô vai ser reaberto no casarão com o patrocínio do nosso Jaguarzão aqui, ó. Valeu, velho. Isso aqui é canja ou é água do banho da galinha? Olha, uma criação, Valéria, isto é a canja do seu regime. Sem gordura, sem sal. Sem gosto. Com muito amor. Sabe, Valéria, eu já liguei hoje pro Múltipla Escolha e falei com o professor Peixoto, que, aliás, é o novo diretor. Eu já aceitei o emprego, mas eu pedi a ele alguns dias. Vou ficar em casa com você, só até você melhorar. Pois então pode começar a trabalhar amanhã, porque eu estou me sentindo ótimo. Você já tá melhor mesmo, vô? Como vocês jovens dizem, eu estou dez. Você está dez coisa nenhuma, meu velho. Olha, você tem que levar muito a sério as recomendações do médico, as prescrições e, principalmente, a dieta e não se aborrecer com nada. Mas é exatamente a dieta que me aborrece. Mas desse aborrecimento eu não posso te livrar. Só que dos outros aborrecimentos, eu e a Vívia vamos poupar você de todos, não é? Claro, vó. É? Pois então você pode começar por mudar essa carinha. Ou você acha que eu não estou reparando que você está aí pelos cantos? Aí, macambuzia pelos cantos. Você está com algum problema, meu bem? Não, vó. Eu sou tão pouco preocupada com você. É só isso. Oi. É, eu queria falar com o gerente, o João. Ah, o João só amanhã. Túrno dele acabou. Ai, que chato. É que eu queria mostrar pra ele os CDs que a gente vai usar no evento aqui no Giga. Esse evento? É, não estou sabendo de nada. Não, não fala nada, Soraya. Não fala nada que esse assunto é comigo, tá? O que o senhor está fazendo aqui no meu horário? Ah, amiga, desde quando que eu tenho que dar satisfações à senhora, dona Vilma? Eu sempre fui mal criada, agora está pior, né? É claro que você tem que me dar satisfações. O evento vai acontecer aqui no meu estabelecimento. É, mas o assunto é comigo, vai acontecer no meu horário e a senhora não tem nada a ver com isso, viu? Vamos cá, Soraya, vem aqui, vem aqui. Vamos conversar só nós dois aqui, ó. Vem, vem. E dá a mãozinha aqui, ó. Isso, vambora. Ah, mas esse garoto está apontando alguma coisa. Abre o olho, Vilma, abre o olho. Entra! Que mania de mandar todo mundo entrar. E se for um ladrão? Não é ladrão não, Dora Dionísia. Sou eu. Cecília? Vó, pode deixar que eu tiro a mesa. Vai lá dentro com o meu avô. Ele deve estar precisando descansar. Mas que mania que está dando nas pessoas aqui em casa dizer que eu preciso descansar? Por que eu preciso descansar? Porque você esteve doente e você precisa descansar assim, seu velho teimoso. Será que você não percebeu que elas querem conversar? Assunto de menina. Vamos para o quarto. Não aceita nem que tanto segredo tem essa juventude. E aí? Contou? Cecília, para de me impressionar. Você não está vendo o estado como eu vou estar. Espera ele ficar melhor. Não dá mais para esperar, Vivian. Não dá. Meu depoimento é amanhã. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou com você na delegacia amanhã e a gente conta tudo. E depois com calma eu conto para os meus avós. Tá? Tá legal. Então amanhã eu passo aqui cedo para a gente ir junto, tá bom?